Tiruleiro! Ô, Tiruleiro! Ei! Ô, Tiruleiro! Ô, Tiruleiro! A mamãe te pôs forçadamente na casinha? Você me fez eu comprar uma casinha de 12 reais de vaquinha-mumum e você não entra nela? Ah, menina, é pra você entrar aí dentro. Ei! Ah, menina, é pra você entrar. Ah, menina, é pra você entrar.